Cada um a curtir a sua, podia ser tão porreiro, não é? Preocupações, crises políticas, pá A culpa é dos partidos, pá Esta merda dos partidos é que de vida é malta, pá Pois, pá, é só para lei, pá O pessoal não quer trabalhar, pá Razão tem-nos já em neves, pá Ora deixaste de cair as chaves do carro, pois, pá Que é só nem de preto, partos no par das chaves, é pá Deixa-te disso, não destabilizes, pá É, faz favor, mais uma bica e um pastel de nada Uma porra, pá, um autêntico desastre, o 25 de Abril Esta confusão, pá A malta estava sucadinha, a ficar aqui nos testões Agora, para que as ovos há sete e coroa Está bem, essa merda da pide, pá De Rafaes e o caralho Mas, no fim de contas, quem é que não colaborava, hã? Quantos bufos é que não havia nesta merda deste país, hã? Quem é que não se calava? Quem é que arriscava o coiro-cabelo, assim mesmo, que se chama a arriscar, hã? Medusa de líricos, pá Medusa de líricos que acabavam todos a fugir para o estrangeiro, pá Isto é tudo a mesma carneira, ah O seu guarda-banha cá Ah, vem-te ter visto, é É, o barulho que vem aqui E, onde é que tem a ter na boca, oh Tem uma pola pé no cu, né, filho? Tu vais conversando, conversei Que ao menos agora pode-se falar Ou já não se pode Ou já começaste a fazer a tua revisãozinha constitucional também familiar, hã? Estás desiludido com as promessas de Abril, n'é? As conquistas de Abril Eram só paleia a partir do momento em que te começaram a atirar e te ficaste quietinho, n'é, filho? E te fizeste uma abstrusa, enfiaste a cabeça na areia Não é nada comigo, não é nada comigo, n'é? E os da frente te se lixam E é por isso que a tua solução é não ver, é não ouvir, é não querer ver, é não querer entender nada Precisas de paz de consciência, não andas aqui a brincar, n'é, filho? Precisas de ter razão, precisas de atirar as culpas para cima de alguém E atiras as culpas para os da frente Para os de 25 de Abril Para os de 28 de Sexto Para os de 11 de Março Para os de 25 de Abril Para os do... Que dia é hoje, hã? É família É família Não há uma vez nenhum que não se sinta culpado de qualquer coisa, n'é, filho? Todos temos culpas no cartório Foi isso que te ensinar, n'é, velho? Esta merda não anda Porque a malta, pá A malta não quer que esta merda ande Tenho dito A culpa é de todos A culpa não é de ninguém, n'é, isto é verdade? Quer-se dizer Há culpa de todos em geral e não há culpa de ninguém em particular, hã? Somos todos muito bons no fundo, n'é? Somos todos uma nação de pecadores e vendidos, hã? Somos todos ou anticomunistas ou antifascistas Estas coisas até já nem querem dizer nada Eles nos para aqui e nos para acolá As palavras é só de linhas sabão Parola, 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 parola Eu sei é que se lixa Calpitas é seu comichelão Eu quero saber lá deste maleivo Mas é o futebol, pronto, viva o porto, viva o Benfica Lourosa, Lourosa Marraças, marraças Farás, te batimos lá e tudo com o caralho Resulta que eu tenho que baixo nos faz entender, n'é, filho? Entretém, filho Com as tuas viúvas e as tuas órfas Que o teu delegado sindical vai tratando da saúde aos administradores Entretém-te que o ministro do trabalho Trata da saúde aos delegados sindicais Entretém-te, filho Que a oposição parlamentar trata da saúde ao ministro do trabalho Entretém-te que o Iannes trata da saúde à oposição parlamentar Entretém-te que o FMI trata da saúde ao Iannes Entretém-te, filho, e vai para a cama descansado Que há milhares de gajos inteligentes a pensar em tudo neste mesmo instante Enquanto o adormecer a pensar em nada Milhares e milhares de ativos inteligentes e poderosos Com computadores, restabiliza secreta, telefones, carros de assalto Exercícios e ideios, congressos universitários, eu sei lá Podes estar descansado? Potente-se ao Pinto está tratado a tua vida com o Jimmy Carter Sobreias-te deve estar a tratar de ir para o João Paulo II Tudo corre bem A ver quem se vai evacuar com os 20% dos dois de riqueza Que tu vais produzir amanhã nas tuas oito horas A ver quem vai ser capaz de convencer-te que a culpa é tua e só tua Se o teu salário perde valor todos os dias Ou de convencer-te que a culpa é só tua Se o teu poder compra é como o rio São Pedro Noel Que se sobe nas areias ali em plena praia ali A dez metros do mar é marém cheia E nunca consegue desaguar de maneira que se possa dizer Porra, finalmente o rio São Pedro Noel Vou-te convencer-te que a culpa é tua E tua sem culpa nenhuma, estás-te a ver? Que tens-te a ver com isso, não é filho? Cada um te faça plano como puder, não é mesmo assim, não é? Te fazes como aos outros Fazes o que tens a fazer Votas à esquerda moderada nas sindicais Votas no centro moderado nas deputais E votas na direita moderada nas presidenciais Que mais querem eles? Que lhes oferecem Europa no Natal? Era o que faltava É assim mesmo, julgam-lhe que te levam de mercedos Toma, para safado, safado e meio, não é filho? Nem para a frente, nem para trás E eles que tratem de restos, gatunos Que são pagos, país, não é? Claro, que se alixem as alternativas Para trabalho já nos chegam Entretem-te, meu anjinho, entretem-te Que eles são inteligentes Eles ajudam, eles emprestam Eles decidem por ti Decidem tudo por ti Se há-te de construir barcos para a Polónia Ou cabeças de alfinete para a Suécia Se há-te de plantar tomates para o Canadá Ou eucaliptos para o Japão Descansam E eles tratam disso Se há-te de comer barcalhau são nos anos de sexto Ou se há-te de beber binho sintético de águidás de baixo Descansa Não pensei mais nada Que até neste país de polímpteras Se acha normal haver mãos desempregadas E se acha inevitável haver terras por cultivar Descontrai, baby, come on, descontrai A FIFA-lhe o bruseli A FIFA-lhe a macrobiótica O biorritmo horoscópio Dois ou três ovniologistas Um gigante da Ilha de Pásco E o grei-se de Mónaco De vez em quando para dar as boas festas às criancinhas Piraniza, filho, piraniza Antes que os chaves te expujam todos para o Egito Que assim é que tu te fazes um homenzinha Até já pagas multa se não fôs ao recenseamento Pois pá, isto é um país de analfabetos, pá Daí-lhe no Travolta Daí-lhe no Dispossão Daí-lhe no Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau-Pau Do que não sei para quem cabe vir Cabões de vindouros Hã? Sempre a merda do futuro E eu que me quire Pois pá Sempre a merda do futuro A merda do futuro E eu, hã? O que é que eu ando aqui a fazer? Diga lá, e eu? José Mário Branco Trinta e sete anos Isto é que é uma porra Anda aqui um gajo cheio de boas intenções A pregar os peixinhos E arriscar o pelo e depois É só porrada em mal viver, é? O menino é mal criado O menino é pequeno-obriguês O menino que tens a uma classe em futuro histórico Eu sou parvo ou quê? Quero ser feliz, porra Quero ser feliz agora Que se foda o futuro Que se foda o progresso Mais vale só do que mal acompanhado Vá, mandem-me lavar as mãos antes de ir para a mesa Filhos da puta de progressistas do caralho Da revolução que lhes foda a todos Deixem-me em paz, porra Deixem-me em paz e sossego Não me empreendem bem os pelos ouvidos, caralho Não há paciência Não há paciência Deixem-me em paz, caralho Saiam daqui, deixem-me sozinhos só um minuto Vão vender jornais e governos e greves e sindicatos E policias e generais para o rei que vos parta Deixem-me sozinhos, filhos da puta Só deixem-me só um bocadinho Deixem-me só para sempre Tratem da vossa vida que eu trato da minha Pronto, já chega Seu cego, porra Silêncio, porra Deixem-me só, deixem-me só, deixem-me só Deixem-me morrer descansado Eu quero lá saber do doutor Agostinho e do Amerto Algado Eu quero lá saber Ai, que caralho Eu quero lá saber do Benfica, do Isco do Porto Eu quero que se leje o 13 de maio, o 5 de outubro E o Melantunes e a rainha de Inglaterra E o Santiago Carrilho e a Vera de Lagoa Deixem-me só, porra, rua Larguem-me, zópilo ao fígado, arraida Terranego, satanás Filhos da puta Eu quero morrer sozinho, ouviram? Eu quero morrer Eu quero que se foda a FMI Eu quero lá saber do FMI Eu quero que a FMI se foda Eu quero lá saber que o FMI me foda a mim Eu vou-me sem morrer Começar do Pinheiro das Vidas E o tornarei para o hospital Pronto, faz a merda, o FMI O FMI é só um pretexto de vós E os seus cabrões O FMI não existe O FMI não me catoruna Porque é alguma coisa nenhuma O FMI é uma fita vossa Para vir ir para aqui com esse balanho Rua, desandem de aqui para fora A culpa é vossa 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 Oh mãe 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 Obrigada.